começamos aqui, começamos o Conde Carval sem o Carval, Carval ainda não chegou, eu vou entrando antes aqui porque a gente já vai conversando, né, a gente pode fazer isso, então, saudações a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Conde, deixa eu monitorar tudo aqui bonitinho para a gente fazer, a gente estava preparando, vamos ver se o Carval aparece, né, cadê o Carval, a gente estava preparando aqui, gente, saudações para vocês, estamos ao vivo aqui no canal do Conde, deixa eu saudar vocês aqui, no bate-papo Marcos dos Santos, Elvira Monteiro, Jessé Rodrigues, Mosca na Sopa, Rosânia Alves, Rita Luisa Persia Namé e Roberto Aguiar, Éder Cícero Medeiros Rodrigues, li todo mundo aqui, olha só, a gente está preparando, o Carval e eu, a gente estava aqui intensamente trabalhando, produzindo texto, o Carval ali na ilustração, vamos ver se ele chega aqui bonitinho, porque o trabalho está muito intenso mesmo nesse momento, e a gente escolheu falar desse tema da Gaviões, da Fiel, não sei se vocês viram, estou com os vídeos aqui, vou passar para vocês, mas foi, para mim, é o ato político mais importante dos últimos quatro anos no país, a Gaviões da Fiel realmente deu tom, né, impôs ali uma atitude que o país todo está muito perdido ainda, e eu achei muito importante, é importante que a gente reveja aquilo, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu só selecionar aqui, vamos colocar uma primeira imagem, sabe o que mais me arrepia nessa imagem da Gaviões? é o cântico, né, o canto, isso tem a ver, sabe o que tem a ver isso, gente? Tem a ver com a história, né, os processos históricos, na impossibilidade, olha só que interessante, na impossibilidade do sistema político dar conta daquilo que precisa ser feito no país, para confrontar essa extrema direita nazista, precisou ter uma torcida de futebol cujos princípios e pressupostos têm uma outra natureza discursiva, discursiva e ideológica, precisou, a gente precisa da Gaviões da Fiel, né, as torcidas organizadas brasileiras deram um show há pouco tempo, se manifestando contra o Bolsonaro, nas eleições de 2018, algumas não, né, mas boa parte das torcidas organizadas brasileiras deram um show, e eu acho, veja como é curioso, talvez parta das torcidas organizadas uma nova configuração política no horizonte próximo do Brasil, né, eles estão nesse momento numa semi-quarentena, né, a torcida organizada é um troço muito sério, quer dizer, eles se reúnem, acho que diariamente, eles se organizam de fato, eles têm protocolos, estatutos, têm representatividade e têm um poder, poder, digamos, das instituições, do conjunto da sociedade brasileira. Então, não nos surpreendamos se as torcidas organizadas, assim que essa, e antes mesmo da pandemia, porque a pandemia não vai passar até setembro, é o Weintraub aí falando, colocando o Enem pra ser, abrindo hoje as inscrições do Enem, uma violência flagrante, eu entendo que vai ser difícil de o Enem ser concretizado. Ah lá, o Carval tá chegando, o Carval tá chegando aqui, Kendi, já tô ao vivo aqui, viu, Carval? Carval, cadê você? Tô aqui, cara. Cadê a sua voz? Peraí, eu tô com som baixo aqui. Oi, tá me ouvindo? Ah, o Carval chegou. Ai, desculpa, tô bem atrapalhado aqui hoje, hoje tá... Tudo bem? Tudo bem, mano, quanto tempo, Kendi? Carval, Carval, você tá cabeludo, Carval. Cara, tá todo mundo cabeludo, né, bicho? E não, olha só pra mim. Você não, né? Ah, não! Deixa eu te explicar, quer que eu te ensine como é que faz? Quero. A possibilidade de ir num salão, né, num cabeleireiro, enfim, desses caras aí no barbeiro, olha o que o Condão fez, ó. É isso aqui, ó. Só precisa... Oh, navalha! Eu fiz na navalha, meu querido. Aqui, ó, eu tentei, confesso que fiquei com medo, mas eu comecei tentando aqui embaixo e tal, deu certo, raspei meu cabelo. De graça. Mas você não passa a creme, não. A seco. Eu sou a raiz, querido. É isso. Você tá falando com o intelectual aqui da esquerda? É, você. Fernando Carval, que beleza. Desculpa, meu, gente. Tô meio atrapalhado o dia aqui, cara. É. Carval, conta pra gente, porque eu tava falando aqui da torcida organizada. Cara, me fala você, bicho. Você é São Paulino. Eu sou o São Paulino, mas eu me regozijei, cara. Eu adoro a Gaviões, cara. Meu! Eu, Edu, meu, demais, cara. Até porque agora há pouco tinha uma manifestação aqui na Rebouças, de a carreata dos caras aqui. Agorinha mesmo, assim. Impressionante. A Gaviões da Fiel pode salvar o Brasil. Cara, eu acho, sim. Atitude. Atitude certa. Atitude correta. Atitude correta que tava faltando pra todo mundo. É, cara. É justamente a atitude. Atitude. É. Eu vou passar aqui, Carval, o público aqui. Agora o Carval chegou. Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo com um coraçãozinho aqui. Deixa eu colocar, Carval, as imagens da manifestação da Gaviões. Só um minuto. Deixa eu, colocando aqui, colocando. Atenção. Um, dois, três. Ah, não. Isso aqui é outro. Mas vamos passar isso primeiro. Isso aqui... Que absurdo essa violência. É uma coisa tão... Assim, não há provo, né? Essa violência contra os bolsominhos. É, você viu os canalhas batendo em enfermeira, né? Ali no Rio Grande do Sul, aquele cara aqui batendo uma menina, numa fotógrafa, né? Meu, tá mais do que na hora, cara. Vai ser... Olha, bicho, isso daí é importante porque, assim, era aquela fagulha que tava faltando, viu, cara? Dos 20 centavos, né? Aquela fagulha dos 20 centavos. Porra, cara. Eu já fui muito jogo, cara. Vi muitas vezes a Gaviões no estádio, cara. É de dar... E olha, bicho, sou São Paulino. É de dar medo, mas eu também... Carvalho, deixa eu colocar a outra imagem, que é a Gaviões chegando na Paulista. Gaviões, 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 g caralho olha deu barato se você vai jogar bomba aqui essa é antiga eu tô me falando que essa é antiga é, na verdade são os avalanches deles em várias situações de qualquer maneira depois eu preciso procurar a imagem mas de qualquer maneira vale pela Gaviões pelo que eles apresentam quando eles vão pra cima de uma causa e assim, precisa você acha que eles vão ficar gritando mito daquele jeito? vão encarar uma torcida organizada dessa? não vou nem puxar revólver, você quer saber pois é, a gente viu não vou nem isso é o que estava precisando acontecer infelizmente a gente tem que torcer pela violência nesse momento e eu vou te falar eu vi várias vezes várias vezes em manifestação era uma coisa de arrepiar mesmo sempre entrava gaviões e depois ou eles entravam juntos ou um pouco depois do outro do pessoal do MST nas manifestações pareciam sabe, pareciam dois exércitos duas falanges mesmo cara, era foda viu é, a gente precisa de uma fala pra mostrar eu mandei pra você o link de um líder da torcida explicando que eu acho que é legal também não é assim tá todo mundo ligado viu cara tá todo mundo ligado deixa eu localizar aqui que eu vou abrir tá no whatsapp quer que eu mande de novo não não, não já tô abrindo aqui vamos abrir e aí vamos ver ele falando pronto pessoal tudo bem pessoal, é o seguinte eu tô gravando esse vídeo aqui pra dar uma opinião decidi fazer em forma de vídeo e que eu acho que é é melhor esse tipo de assunto é melhor mostrando o rosto mostrando o olho né mostrando o olhar mostrando a sinceridade o que tá vindo do coração ontem é um grupo de corintianos foi até a Avenida Paulista clamar pela defesa da democracia tá isso já tá gerando assunto no Brasil inteiro nós estamos vendo todos os dias pessoas de verde e amarelo saindo com bandeira do Brasil né se apossando pedindo praticamente de símbolos nacionais e culturalmente nacionais como camisa da seleção brasileira pedindo o fim da democracia pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal pedindo o fechamento do Congresso Nacional pedindo os militares no poder qualquer pessoa que estudou um pouquinho de história sabe o que é que os militares fizeram quando estiveram no poder é fato histórico houve tortura houve assassinatos tem uma torcida do Corinthians que foi criada em meio a esse cenário que eu citei agora em 1969 que é o Gaviões da Fiel que supostamente e oficialmente está se declarando contra o Jair Bolsonaro contra as suas declarações contra o seu apoio ele sempre sai nessas manifestações cumprimentando as pessoas que estão com faixas pedindo o fim da democracia ele não dá nenhuma nota de repúdio a esse tipo de manifestação sobretudo em meio a uma pandemia onde nós temos um vírus que é passado facilmente de uma pessoa para outra ele vem dando reiterados maus exemplos na pandemia e mau exemplo institucional encorajando pessoas através de sua atitude a lutarem pelo fim da democracia eu vi uma nota hoje onde o Gaviões da Fiel ele diz que pessoas que apoiam o Bolsonaro elas podem se retirar da torcida e eu quero dar minha opinião a respeito disso quero que vocês prestem muita atenção nisso o Gaviões da Fiel ele foi criado um pouquinho da história do Gaviões da Fiel ele foi criado para lutar contra os desmandos de um ditador de um cartola que dominava o Corinthians entendeu de uma forma antidemocrática chamado Vadielu então esse grupo de pessoas se reuniu para fundar uma torcida para tentar dar maior clareza ao Corinthians tentar fazer com que o Corinthians não fosse um clube que pertencesse pertencesse às decisões de uma só pessoa ou de um só grupo é uma torcida também que no seu histórico sempre lutou sempre se declarou contra a ditadura militar num momento em que pessoas ainda eram perseguidas presas torturadas e assassinadas o Gaviões da Fiel se pronunciava nos estádios pedindo o fim da ditadura levando faixas pedindo anistia é uma eu vou colocar porque é longa a fala dele tem oito minutos e senão a gente vai ficar assim eu vou recomendar para todo mundo aqui esse pronunciamento deixa eu ver membro da Gaviões da Fiel deixa eu ver se tem o nome dele aqui acho que não tem não tem o nome desse integrante do Gaviões mas está como é que eu posso ele fala aí acho que mais para o final que ele é um cara que está retirado mas depois isso assim acho que é longo ele é um cara muito consciente é uma fala consciente e a gente percebe o seguinte primeira coisa a questão defender a violência não se trata de defender a violência evidentemente trata-se da gente ter os meios de apresentar a indignação do país e você tem uma torcida organizada que como ele diz nasce num contexto de combate à ditadura e de combate ao autoritarismo dentro do clube então como eu estava dizendo antes de você chegar aqui querido Carval nós temos a possibilidade agora com essa atitude da torcida porque a torcida organizada sabe qual é que é uma grande qualidade da torcida não tem rabo preso político partidário é um rabo preso digamos assim com a história é mais forte e eu entendo que possa ser é o momento mais importante porque muitas coisas estão acontecendo nesse momento viu Carval público aqui do canal do Conde o Bolsonaro está realmente ameaçado de ser processado pelo STF as provas estão começando a ser apresentadas os depoimentos dos dirigentes da Polícia Federal do Valeixo estão ocorrendo acho que vão ocorrer hoje ou amanhã e assim a pressão está aumentando muito então agora resta a gente saber como que esse processo de pandemia de quarentena de lockdown vai modalizar a possibilidade de uma manifestação popular da dimensão e da escala que são as torcidas organizadas e eu acho que a Gaviões lidera o processo mas as outras torcidas organizadas também tem sim cada torcida tem a sua antifascista a sua dimensão antifascista tem tem mesmo a do Palmeiras tem a do São Paulo tem a do Corinthians tem a do Santos tem eles estão cada isso que é muito louco cara porque os caras eles se juntam nas manifestações que cumprimentam se fotografam sabe eu tive no ano 2018 eu tive um evento na PUC que estava Haddad estava Manuela não sei o que e estavam todos os líderes das torcidas que tem né que tem essa essa postura democrática ali cara juntos vixe legal para o caramba viu e são caras você vê e é uma faixa assim são representantes de Dilma é uma torcida guerrida violenta né cara mas é o pessoal mais pobre né é foda é o trabalhador cara é é é é é uma torcida importante eu vou falar para você sério cara eu sou São Paulino mas eu sempre que eu vi os caras bicho eu falei meu esses eles são muito valentes os cânticos a gente precisa Carval historicamente a gente sabe a gente precisa de cântico a palavra a dimensão a coletividade entoada organizada não adianta você sair na rua sem saber direito que você vai gritar você tem que saber eles sabem perfeitamente de trás para frente agora imagina a cara do Lula que é corintiano roxo olhando isso quer dizer ele vai redimir a possibilidade de democracia no Brasil e você fez a imagem deixa eu colocar aqui a imagem do Sócrates que você produziu aqui para o programa e também para o artigo que a gente vai subir deixa eu só localizar cadê você tanta coisa que a gente faz está aqui deixa eu aumentar aqui vocês vão ver é a thumb do nosso programa mas também vai ilustrar o artigo que eu estou mandando para o Fernando Moraes do Knockout olha que linda essa imagem by Fernando Carval fala um pouquinho da confecção desse ícone da democracia corintiano Sócrates cara ele era foda né bicho ele lembra na seleção ele põe a faixa lá ele mandava vários recados né cara e um um puta dum era um líder né cara ele tinha um carisma bicho era difícil de se segurar na época da democracia corintiana era ele Vladimir tinha um goleiro era um pessoal genial viu Carlos quem era do goleiro do Corinthians era o Carlos mas acho que eu da democracia assim e assim mas esse cara bicho assim ele era ele tinha a cabeça fora do comum ele foi nas manifestações das diretas era meu ele era um puta de um líder viu cara um puta jogador também né teve gente pra caramba viu cara no tempo em que a seleção brasileira mesmo que a cartolagem do futebol brasileiro sempre foi corrupta até em 1970 né começou a ficar sempre foi mas a gente tinha orgulho da seleção brasileira naquele tempo a seleção de 82 você viu jogar com o Sócrates aqui Timasso né Timasso Santana é gente ó público nosso público recorde aqui já viu Carval é eu quero eu quero falar um pouquinho com você Carval o nosso público aqui aliás deixa eu ir pro bate-papo pra ler algumas algumas mensagens aqui que estão chegando cadê você bate-papo olha só W4 oficial dizendo projeto Carluxo drone ramagem tirar Bolsonaro ladrão debates por na mídia ele tá fazendo uma série de questões aqui o bate-papo aqui do canal do Conde ele é rico em si mesmo né eu recomendo pra vocês vocês assistem a live e vocês consomem as mensagens aqui do bate-papo que eu não posso ler todas mas tem muita muita informação muito linda oi Carval não fica rolando isso que é mais legal fica rolando tem vida própria tem vida própria Juliana Nobre dizendo aqui grande Sócrates Osni Castro parabéns gaviões nos deu uma lição de coragem atitude de democracia ao varreio aos fascistas brasileiros Adriana Silva dizendo contra o fascismo tem de ir pra cima mesmo Cláudia Isabel dizendo mantras eu falei cânticos ela falou mantras é isso mesmo a cada dia que passa mais orgulhosa por ser corintiana viva a nação corintiana aliás Carval é São Paulino e eu este careca que vos fala com barba aqui que fez a careca na navalha é também aspas eu acho que eu fui São Paulino porque eu parei de consumir futebol em 2013 naquele momento eu já estava assim da copa pré-copa eu assisti a copa de 14 no Brasil torcendo contra o Brasil você não sabe como eu vibrei com o 7x1 Carval mas eu vibrei eu fiquei com pena do meu filho tadinho meu filho estava torcendo pro Brasil não entende direito estava acontecendo e tudo mais mas eu vibrei porque é uma lição que a gente precisava só que o 7x1 se alastrou para a política para a sociedade para tudo que a gente vê para a economia e tudo mais agora eu parei com tanta corrupção com tanta rede globo no meio da cartolagem com tanta o jogador de futebol se tornou um estereótipo do cara mais burro possível mais manipulável também aí eu desencanei não quero nem saber e agora parei de ver parei de assistir também quer dizer a gente canaliza a nossa vida para outra coisa é a minha história não preciso não estou dizendo que todo mundo deve ser assim mas só para destacar aqui sua relação com futebol fala para a gente Carvalho eu sempre fui assim eu de uns anos para cá quando eu comecei a trabalhar em jornal à noite eu parei de ir em estádio a gente ia muito assim domingo e quarta-feira à noite eu fui muito jogo São Paulo e 15 Piracicaba São Paulo e Ponte Preta aquela tanga né assim ninguém frio para cacete mas a coisa de torcedor ia com meu irmão meu pai tinha um amigão do meu pai que amante também assim mas de uns 30 anos para cá quando eu comecei a trabalhar em jornal né assim de quarta eu parei de ir à noite porque não tinha mais como ir e eu me afastei um pouquinho né agora que os meninos os meus filhos nasceram eu estou voltando aí mas eu acho um negócio cara eu acho muito bonito o futebol eu sou de uma geração cara assim eu tive essa história eu vi em campo o Pelé jogando eu vi o Rivelino eu vi o Carlos Averna eu vi o Tostão eu vi o Gerson tu é velho hein Carval você viu todo mundo que isso eu cansei de ver o Pedro Rocha em campo o cara Forlan Terto puta que meu era assim era um outro futebol assim tinha uma outra estética vamos dizer assim o futebol era mais lento não sei o que mas a questão e eu sou de um tempo cara que a gente tinha no estádio tinha rodada dupla então o que que acontecia você ia no campo e tinha São Paulo e Santos Corinthians e Palmeiras as quatro torcidas dentro do estádio cara porque era o que ele chama de rodada dupla e não tinha confusão né a coisa foi se agravando em São Paulo agora você não tem mais jogo com duas torcidas é uma pena eu também não sou a favor da violência né assim a coisa a gente tem que botar cada coisa num lugar né assim as torcidas assim elas têm alguns aspectos que a gente tem que tomar bastante cuidado mas assim de qualquer maneira né aquela coisa né aquela coisa aguerrida aquela coisa dos cânticos dos mantras como falou a nossa a nossa participante internauta nossa internauta é isso move as pessoas isso isso alimenta né as pessoas assim isso é muito a multidão é uma coisa emocionante viu cara sim a gente está percebendo agora essa energia cara que eu vou te falar que assim que ela explode cara quando você está emotivo e é um pessoal bicho eles são muito assim eles são loucos velho aqui tem um bando de louco né cara agora olha só que ironia olha o que que levou o que a história acabou levando dois são paulinos falando do corinthians aqui numa live mas não é cara porque está assim mas é emblemático isso nossa isso é bom demais o nicolelis né o miguel nicolelis que é um dos maiores cientistas do mundo brasileiro com muito orgulho que é palmeirense verde né roxo verde ele falou assim nunca pensei que ia dizer isso mas a torcida Gaviões está de parabéns assim porque ela ela demarcou um território né esse domingo esse momento foi pra mim o momento mais importante porque ele ele é um sintoma também do que está acontecendo no Brasil eu vou eu vou anexar isso a outro tema ó você sabe o que que vai acontecer desculpa te interromper mas não desculpa não vamos desculpar você não vamos embora vamos embora você sabe o que 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 vai acontecer os caras não vão partir pra cima vai provavelmente a polícia vai começar a descer o cacete na torcida do Corinthians porque os bolsonaristas não é tudo bunda mole cara é sempre assim cara agora é o pessoal acostumado a apanhar da polícia viu cara eu acho eu acho que tem uma uma aposta muito interessante aí porque é o seguinte já que a polícia não bate nesses animais fascistas do inferno que estão violando e cometendo crime e que merecem né cara eu vou pra cima deles e se tiver de bater vai bater em todo mundo e a torcida do Corinthians já sabe a torcida organizada sabe bem apanhar o Lula fala no sindicato eu saia pra apanhar fazer greve fazer fazer fala na frente da porta de indústria você sai pra apanhar você sai preparado eles morrem ele chama o papaizinho a mamãezinha a policinha né a policinha é foda mas ó eu vou te falar um negócio uma vez eu vi um jogo cara São Paulo e acho que foi foi River Plate puta também um dia à noite uma quinta-feira um frio e aqui o que acontece no Anel na época tinha os bancos eram de madeira cara e tinha uns mil torcedores do River no Anel intermediário e eles começaram a quebrar tudo velho a polícia entrou ali cara mas levou um coro tem na internet quem levou o coro? a polícia a polícia levou o coro? um dos moleques um dos argentinos termina a cena ele tá com o capacete do policial cara ainda Carval Carval você tá muito empolgado calma Carval você é um dos maiores ilustradores do país deixa a delinquência comigo qualquer coisa eu vou preso você fica aí pra segurar a bronca não você tem filho pequeno eu quero eu quero falar gente daqui a pouco eu vou bater papo de novo eu quero dizer o seguinte a gente tá num momento de curva curva histórica por quê? a Gaviões saiu intimidou esses fascistas do inferno com razão e com muita arte com muita sabedoria e caráter e também os youtubers estão se movimentando o Felipe Neto que é o mais emblemático deles disse uma coisa extremamente semioticamente de um poder descomunal não sei se você viu mas eu vou falar aqui pra você pra todo mundo muita gente já viu ele disse eu tinha um ódio sobrenatural do PT ele diz isso tá aqui eu vou até ler literalmente aqui o post do Felipe Neto quer ver? cadê você Felipe Neto? olha só sim no passado eu nutria um ódio pelo PT que era sobrenatural sim no passado ao ser confrontado pela pergunta Bolsonaro ou Lula eu disse que não votaria no corrupto logo só sobrava o Bozo na época mudei arrependi corrigi e lutei contra Bolsonaro no primeiro segundo turno olha só quer dizer ele já as pessoas estão pedindo pro Felipe Neto se retratar mas ele já se retratou já se retratou agora tem gente que tem a esquerda a militância morre de ansiedade e fala ai mas no futuro ele vai se voltar contra o PT de novo e daí não interessa se no futuro ele vai se voltar contra o PT todo mundo vai se votar voltar contra o PT de novo no futuro isso ai ta posto eles sempre se voltam mas o que eu quero destacar é o movimento sistêmico para além da personalidade do Felipe Neto etc está havendo nesse momento um processo de reconciliação a meu ver do brasileiro que foi enganado com relação ao Lula e ao PT um processo de reconciliação dessas duas instâncias e que sem esse processo Carval a gente jamais teria de volta a democracia concretamente no país fala pra gente o que você acha você está dizendo bom eu acho que a gente a reconciliação entre as pessoas que erraram você acha que pode ser pode ser é que assim sim eu acho que você tem uma série de pessoas que tem o mínimo de inteligência para perceber que foram enganadas agora tem esses 30 malditos por cento dos caras que ainda são assim você tem uma gangue você tem uma porcentagem grande de pessoas no Brasil que é realmente de direita impressionante e esses caras eu não sei muito bem o que fazer é complicado ou melhor sei foi feito no domingo você sabe para ir aí cara aí o coro tem que cantar eu acho que não existe uma coisa no Brasil que a gente esquece existe mobilidade política no Brasil isso é muito consolidado tem 30% que é extremista é conservador e dentro desses 30% tem ali as suas sutilezas tem 30% que é petista que é enfim setor democrático verdadeiramente democrático e tem o 30 tem 30% que oscila 40 né para dar a conta certinho de 100% que fica ali fica ali é o nicho que precisa ser conquistado para ganhar a eleição isso é um pouco é um pouco recorrente mas nós nesses 30 40% que fica no meio e fica em cima do muro existe a mobilidade né que é a mobilidade como é que o Lula saiu com 90% de aprovação em 2010 né você se pergunta então mas você acha assim aí a minha questão a gente vamos voltar vamos recortar de novo no que aconteceu no domingo a gente está falando de um discurso violento né a gente na verdade o que a gente está comentando é que foi lá assim teve pau na rua finalmente teve um pau na rua né como é que essas pessoas assim eu sou um pacifista por de natureza sou um cara de paz mas cara não dá mais para aguentar as coisas do jeito que estão acontecendo né assim é a gente está tomando porrada sofrendo sofrendo vendo esses malucos na rua então aí o que acontece eu estou convencido que você tem que ir para o pau né vamos dizer assim vamos ver assim porque é a maneira que assim é uma maneira de comunicar entendeu os caras só entendem a gente precisa ver essa porcentagem desses caras que estão em cima do muro que são malháveis como é que eles como é que eles vão achar isso entendeu porque a gente está há muito tempo no meio da confusão né a gente está de um losso a gente está desse lado desde o início cara a gente está meio cansado está na hora você se põe na hora para a gente se movimentar de uma outra maneira né então a gente já está sabendo que isso é um processo de anos até como é que essas pessoas que assim que oscilam mas os caras estão pregando a violência não sei o que sabe assim não é pregar a violência mas acho assim a gente começar a se defender porque o que está acontecendo é que a gente está apanhando cara sempre eu acho que teve um jurídico as últimas semanas cara tem umas cenas cara isso aconteceu acho que lá em Porto Alegre cara um cara bateu numa fotógrafa um cara grandalhão sabe o que aconteceu com as enfermeras lá em Brasília não foi isso o jornalista do Estadão que foi atacado meu sabe então está na hora da gente começar a se defender também eu acho que existe uma tem uma hipocrisia gigantesca tem um setor também sabe o que acontece meu querido Carval público aqui do canal a gente está num lodaçal cognitivo eles arrastaram para baixo para muito para uma baixeza muito grande qualquer possibilidade de debate público a esquerda foi junto não tem como porque você sabe a metáfora é o seguinte areia movediça quanto mais você se mexe mais você afunda quanto mais a esquerda quer discutir conversar elogiar a democracia dizer que acredita nas instituições mais ela afunda na areia movediça mas você sabe que o futebol bicho ele é uma metáfora muito legal para as coisas todas né cara porque por exemplo tem alguns jogos cara que assim por exemplo você não tem mais mas teve um jogo de 78 cara que foi melhor jogo da copa foi brasil e argentina não foi na boboneira foi no estádio do river plate cara que meu foi uma puta numa pancadaria cara foi zero a zero bicho quem segurou o jogo foi o chicão cara que era no meio de campo do são paulo cara que ele bateu ele e o leão cara o leão também bicho eles seguraram o astral do time bicho no começo do jogo olha porque eles foram aquecer quem não subir para aquecer não vai jogar eles já saem e o chicão bateu no time da argentina inteiro cara e é meio assim em futebol cara é um pouco isso até deixo isso assim uma vez eu estava vendo uma entrevista do Carlos Alberto na rede cultura muitos anos depois da copa de 70 e ele estava explicando um troço que quem assistiu também no jogo Brasil Inglaterra o número 7 um cara chamado Lee do Ada Inglaterra chuta na maldade o rosto do Félix o goleiro brasileiro que desmaia ele foi maldosamente ele chutou e aí assim o jogo para e o Mário Américo vai passar alguns minutos sabe trazendo o Félix assim recobrando os sentidos do Félix aí o Carlos Alberto estava comentando isso dá para ver cara enquanto ele comenta né que estava ele o Gerson e o Pelé no meio do campo cara discutindo quem é que ia revidar cara aí mas é muito louco isso bicho aí o Carlos olha ele está descendo ali pela pela minha ala cara pode deixar que na primeira que der eu revido velho primeira bola que o cara o número 7 vem ele faz uma jogada o Carlos Alberto está acompanhando o cara vem o Carlos Alberto deixa a bola passando que o cara vai passar mas ele dá uma chuteirada no meio da coxa do cara sabe por que que eles fizeram isso porque se eles não fizessem isso eles iam tomar outra chute na cabeça cara futebol antigamente cara o campeonato mundial era decidido um jogo aqui e um jogo na Europa cara acho que mais sempre Liverpool e Penharol aí o time inglês apanhou tanto aqui cara que eles nunca mais quiseram fazer isso Carval deixa eu só eu vou pro bate-papo mas antes eu vou falar por exemplo o discurso do Fair Play ah não comenta violência em campo você tem esse discurso do Fair Play existe um simulacro disso quer dizer é a leitura o sujeito vai lá Fair Play pro 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 perdedor né pra aquele pro trabalhador trabalhador tem que ter Fair Play agora empresário pode ir pra cima de você sem problema nenhum é isso que é a reforma trabalhista a metáfora do futebol é perfeita você tem toda a razão eu acho que a gente precisa aprofundar inclusive essa liberdade o que que é a libertação o o secom o Fabio Weigarten ontem não sei se você viu tweetou dizendo fazendo mais uma vez uma paráfrase do nazismo aquela frase que em Auschwitz o trabalho liberta ele passando pra digamos fazer uma pressão pelo fim da quarentena né e ele usa literalmente ele parece que é descendente enfim tem ascendência de judeus o Weigarten mas ele tá embutido num governo nazista ele ele tem que saber disso você viu a Regina Duarte ou Carval pelo amor de Deus cara ela fez bicho exatamente o mesmo papel do Alvin viu mesmo papel igual igual ela se colocou igual ela criou uma cena ali igualzinha não se falou nisso eles estão usando direto esse recurso agora o que ela ganha com isso não que eu morro de amores por ela mas ela joga no lixo a carreira da vida inteira dela foda né Carval deixa eu te perguntar uma coisa você viu o vídeo daquela atriz Lívia Lagarto ela imitou a Regina Duarte vou te mostrar um pouquinho porque é a melhor performance que eu já vi nos últimos tempos é uma coisa espetacular dá um look nisso eu mostrei ontem pros meninos do Távola ontem isso aqui pente é aquela corrente pra frente o sapo não lava a galinha pintadinha na humanidade na humanidade na humanidade não para de morrer se você fala vida de um lado tem morte vivo morto vivo morto vivo morto morto tava morta morte por que que as pessoas ó só um pedacinho depois você vê eu tinha passado mas assim a gente vive nesse lodassal né cognitivo Regina Duarte enfim Ciro Gomes também tá nesse grupo né pra mim mas a gente tem também essa potência artística né real né você vê o trabalho dessa atriz Lívia Lagato tudo que a Regina Duarte falou ali ela nem trocou muito quer dizer a Regina Duarte falava assim ai você vai falar de morte vamos falar de vida em vez de responder uma questão sobre tortura né ai sempre teve morto as pessoas sempre morreram olha o argumento da Regina Duarte Fernando Carval ela tava chapada não tava cara não sei se ela hoje deixou de tomar alguma coisa ou tomou em excesso cara porque ela tava meio fora de si né cara ela tava comprando chambola né agora meu é igualzinho cara eu mesmo assim segue aquele roteiro do Alvin cara no caso ali ela vem com um discurso nazista os caras tão tirando sarro né cara e o Bolsonaro ele ele tá provocando ele tá ele tá fazendo chacota da situação você vê a história lá do churrasco né que filho da puta né bicho e ainda e o que assim ele se deixa fotografar num jet ski num dia que morreram milhares de pessoas é muito complicado viu bicho assim a gente tá no pior lugar do mundo viu cara tá no pior e hoje olha carvão hoje a gente vai ter a atualização das estatísticas da pandemia no país ontem a gente teve 446 mortes se não me engano mas foi um domingo a gente tem essa subtestagem assim é absolutamente extravagante o mundo todo é voltado pro Brasil nós temos já em países asiáticos e na Alemanha a segunda leva o Brasil não fez quarentena quarentena é uma vacalhação total eu não vou elogiar governador de estado exceto os do nordeste que realmente são digamos tão imbuídos de proteger a população trabalhadora dos estados mas aqui Dória tá confuso eles estão confusos também Vitzel Rio de Janeiro tendo maior índice de aceleração do contágio você compara o estado do Rio que é pequeno com o país com a Argentina inteira o Rio de Janeiro tá muito pior acho que deve ser dez vezes mais do que as mortes na Argentina se você comparar o Brasil com a América do Sul uma vergonha também quer dizer nós não podemos subestimar a dimensão da catástrofe que está por vir e a gente tem aí torcidas organizadas quer dizer o bolo o bolo vai se formando torcida organizada pandemia queda de presidente tá tudo junto e uma uma um processo de subestimar o grau de perigo que é nem nem demos conta da primeira leva vamos ter daqui a pouco uma segunda leva mundial o Brasil vai ser o último país do mundo a sair do processo de pandemia cara isso aqui não me sai da cabeça o Brasil foi o último país do mundo a abolir escravidão cara a gente é mais ou menos a mesma coisa né cara a gente vai ser assim a gente vai abolir essa escravidão também a hora que tiver muita gente morrida cara isso vai vai até o final do ano vai até o final do ano a gente tá muito atrasado cara complicado demais tudo aí Carval deixa eu ir pro bate-papo daqui a pouco eu quero os nossos scores né os trabalhos e outros trabalhos teus também que foram pras redes nessa última semana a gente não faz o programa já faz duas semanas tá com saudade de você Carval você é muito estrela cara o cara não tá não pode tal o que é isso você cansa minha beleza viu a verdade é você tem que ter uma relação tóxica com você eu até sabe o que eu tenho feito eu tenho passado umas duas horas por dia com o meu filho mais novo aqui tendo aula cara então eu tô super ocupado mas tá uma delícia vambora o que que a gente falou vambora olha só Maria Aparecida Rosa dizendo Sócrates Casagrande Ronaldo Goleiro Biro Biro e outros importantes jogadores a favor da democracia teve aquele o casal né desculpa episódio do Caio Ribeiro também que disse que o Raí não podia você vê que o futebol entrou no debate político brasileiro de sola entrou num carrinho por trás ô Gaviões eu quero pedir pra Gaviões da Fiel não para viu por favor não parem eu viro corintiano visto a camisa vou pra Paulista pego pra lá de pau e junto com vocês tá prometido aqui podem me cobrar ei São Paulino que sou aqui Giovana Maria Zabendo Regina Duarte interpretando Regina Duarte sempre foi assim sempre um papel degradado né dela própria em 78 o jogo foi em Rosário Vanderlei Medeiros tá falando pra você Carval 78 a terra do Messi né Corinthians sempre ao lado trabalhador e povo humilde Maria da Penha Costa você sabe que o meu orientador da Unicamp Círio Pocente ele é corintiano me lembrei da história dele agora aqui que é muito bacana ele veio de Santa Catarina na ciência de Santa Catarina e tal aí ele fez faculdade lá e veio fazer pós-graduação na Unicamp e como ele veio pra São Paulo ele contava essa história em sala de aula pra gente ele tinha que torcer por um time de São Paulo e aí ele justamente foi ele conta uma história de um goleiro do Gilmar e tudo mais que o Gilmar foi contratado acho que pelo Santos ele falou não pode o Santos não pode ter tanto craque assim então vou torcer pro Corinthians que tem menos craque mas tem essa coisa do trabalhador o Corinthians representa o trabalhador isso eu acho que tá posto né na Leste sim claro da mesma maneira que o Palmeiras é muito ligado a comunidade italiana né assim como é que eles chamavam a colônia Fabril né então mas tem assim é uma pena cara porque o futebol já não é mais assim e já tem desde antes do 7x1 viu cara o futebol virou só negócio né cara quando você ouve assim debate comentário mesa redonda eles só falam de problema jurídico e de contrato de jogadores só se fala de problema com lei e grana cara é complicado viu Carval deixa eu te pedir um favor é pede pro público se inscrever no meu canal vamos ver se você pedindo se eu tenho muitas inscrições depois vai lá Carval cara com vocês Fernando Carval se inscreva no canal do Conde que eu prometo que eu venho pra cá toda semana não não mas o Conde cara se inscreva que o Conde só é quando ele tá sozinho que ele tá com né que ele tá com a macaca é a melhor que o bicho eu falo vou sair daqui vou comprar macaco 47 assinem assinem que o canal o Conde ainda vai vai dar muito o que falar tá vendo aí tá vendo é só youtuber do futuro eu não os meus 23 mil quase 24 mil inscritos aqui no canal pelos 40 milhões do Felipe Neto eu prefiro vocês que estão aqui são maravilhosos é muita qualidade pessoal crítico entendeu imagina ter 46 40 milhões desse gado todo aí não interessa também né Carval vão ser realistas deixa eu colocar o último score que a gente elaborou aqui junto eu achei esse score é diferente Carval o que você achou desse dado é auspicioso né cara assim a Fiocruz tá ali na ponta de lança né assim os caras estão conseguindo levantar uma grana né assim sabe eu sabe deixa eu falar pro pessoal agora assim você não entende você também né não tem nada do que eu faço tem que explicar tudo não não é isso é o logotipo da Fiocruz né é aquele prédio mourisco lá deles né assim isso daqui é o esse prédio aí isso aqui é o logo da Fiocruz é isso eu percebi isso não não tô pedindo pra você explicar isso eu tô te enxergo tô brincando olha só a gente faz o processo aqui de de confecção do score eu pego eu busco o dado né ele monta a frase e o Carval faz a arte depois pra gente publicar e essa da Fiocruz é diferente porque é uma notícia boa porque a Fiocruz é uma das maiores instituições brasileiras de pesquisa né importantíssima pra produção de vacina pras políticas de cuidados sanitários no país tá sendo evidentemente boicotada pelo governo federal enfim por essa política genocida que a gente tem no horizonte mas eles são eles têm muita fibra o brasileiro você tá segurando essa bronca gigantesca e eles estão pedindo essa essa contribuição inclusive eu vou dar aqui o site né tá no tá na próprio score aqui do Carval e aqui não aparece deixa eu aumentar mais ah não agora vai pra outro é só entrar na Fiocruz né unidosfiocruz.br e eles já conseguiram 76 milhões dinheiro que vai ser usado no combate à pandemia no Brasil eu acho ou conde que a gente de vez em quando precisa soltar algumas boas notícias não sei o que isso cara porque a gente não é só fizeram uma sugestão acho que o Tom vou falar com o meu chefe que assim uma matéria engraçada dizendo que assim as pessoas os sites de pornografia estão bombando né cara é aí cara tem um número ótimo você teve um um sex shop aqui de não sei em que bairro que me deu 800 vibradores o cara ele fica todo feliz falando dessa notícia eu acho que o meu chefe não vai deixar publicar isso mas eu achei o número que bacana né que as pessoas estão se divertindo isso é bom cara é ótimo né as pessoas estão tem muita coisa eu vou te falar que essa essa pandemia tem muita coisa interessante acontecendo com as relações cara não é ruim eu adorei o dado acho que merece merece um score mas aí cuidado não que você vai usar hein não entendi não merece um score não eu não estou assim você está achando engraçado mas eu sou isso é sociologia pura querido claro eu acho assim ótimo sexo é política olha só aqui essa ilustração carval tão bonita ela foi para algum jornal essa? foi para a coluna do Ombudsman lá da Folha que eu faço ah essa foi para a Folha você fez uma outra para o Ombudsman também que era aquele aquela montanha russa né do jornalismo sim sim eu faço toda semana vocês estão diante aqui dos maiores ilustradores brasileiros Fernando Carval esse aqui é o nosso score de ontem né não da sexta-feira sexta-feira da Amazônia outro dado foi circulou 64% mas é relativo a outro mês e a outra metodologia esse dado aqui é o dado mais impactante que é de 94% realmente da fonte do INC esse score aqui ele foi muito bem ele teve muitos acessos muitos compartilhamentos que é o dado dramático que escancara a subnotificação brasileira quer dizer 4.552 mortes a mais no mesmo período que é dois meses né de 26 de fevereiro a 26 de abril comparado com 2019 esses números que vão dar a dimensão da tragédia né é por aí que a gente vai realmente sacar quantos infectados e quantos mortos já tem vão ter né ou no futuro que a gente vai pô morrendo tantas pessoas é por aí né é o que eu tô dizendo a nossa o Brasil ele tá escravizado por essa enquanto o Bolsonaro continuar na presidência tudo vai ser muito mais difícil mas mesmo eu costumo dizer o seguinte também Carval o Bolsonaro essa semana é fatídica tá pode acontecer inclusive dele ser afastado realmente pelo STF muita gente duvida mas sabe qual que é a minha regra mais mais importante pra esse momento no Brasil não duvidar de nada a gente já duvidou demais né a gente duvidou de golpe duvidamos de prisão do Lula duvidamos de eleição de Bolsonaro a gente já é é é é é é é chegou chegamos no limite da na nossa cota máxima de dúvidas agora não se pode mais duvidar de nada é então ele pode ser afastado nem pro lado de cá nem pro lado de lá e e e eu acho que a gente é é estamos com problemas assim tão gigantescos compras de respiradores pelos estados que não estão sendo entregues o Brasil perdendo dinheiro por quê? porque não tem governo central não tem logística não tem é é interlocução entre as partes o Brasil está muito à deriva e enfim nós não duvidemos de que a situação vai piorar infelizmente embora esse dado de hoje do esporte tenha sido positivo eu só vou ler um comentário antes de passar pra você Carval que é o César Cienza dizendo assim Afonsinho foi o primeiro Sócrates era discípulo dele eu quero dizer inclusive que o Afonsinho tem ele mora em Paquetá no Rio de Janeiro e eu tenho contato dele eu vou fazer uma entrevista com o Afonsinho aliás acho que o momento é perfeito agora de chamar o Afonsinho ele tem um bar lá em Paquetá uma figuraça cara também quem que era o Amir Pernambuquinho também que era encrenqueiro era politizado pra cacete também não não é o Juninho Pernambucano não é o Amir Pernambucano da nova geração da nova geração da nova nem tão nova assim ele tuíta então tem esses caras bicho assim eles eles aglutinam você sabe que eu tava lembrando outro dia assim eu não sei a gente precisa de heróis talvez não eu tava outro dia eu tava lembrando que todo domingo a gente assistia o Senna né assim que era gostoso de ver o Senna não sei qual mas o cara né assim ele morreu como herói era um puta corredor não sei o que e era legal né cara assim não vou entrar em nenhum detalhe né a discussão mas assim como símbolo né eu lembro que no domingo que ele morreu cara era um domingo que tinha um jogo pela Libertadores São Paulo e Palmeiras lá no Murubi e a gente foi ver meu foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi cara tá tudo assim estádio lotado bicho acho que era uma semifinal alguma coisa assim as duas torcidas o jogo começou deu uns 10 minutos cara o juiz parou posso jogar um balde de água fria em você posso ah não não pode não eu também sou eu também era adorava o Senna o Cerata cedo pra assistir a corrida do Senna a gente faz coisas na infância na adolescência que na adolescência complicadas né e eu fiz tudo isso tal inclusive quando o Senna morreu eu toquei a música do Senna num evento uma coisa horrorosa agora o que eu quero dizer o que que é isso né o que que é aquela fila gigantesca do Senna aquela coisa que quando ele voltou no Brasil carro de bombeiro o que que é isso sabe o que que é isso rede globo de televisão né pode ser o nível o nível de escravização do povo brasileiro por essa emissora de televisão o cara é o piloto de corrida chega é só isso não pode e eu acho melhor do que ele eu vou embora tchau você estragou minha cara não não fica assim não vamos cuidar olha só que coisa o pequeno sabe por que o pequeno trollava o Galvão Bueno trollava a lista de pelego trollava a mal da Globo tudo mais o pequeno era bad boy mesmo de fato assim o cara merece era o puta corredor também tava o carro dele o Senna é claro ele foi um grande piloto mas eu tenho preguiça cara eu faço autocrítica eu gostava não gosto mais eu também assim mas hoje dizendo que se o Senna tivesse na parada ele seria bolsonarista mas não vamos ficar com certeza também não duvido a Regina Duarte já morreu agora vou falar uma coisa pra você o Neymar é um bosta fora do campo mas meu o cara joga já vê ele jogando o cara joga muito a bola é que nem o Ronaldinho Gaúcho que é um débil mental mas que puta jogador esses caras eles tem que jogar vou fazer que nem o Caio Ribeiro joga e fica quieto não pode falar nada olha só último comentário Carval o nome do pernambucano que você falou é Almir Pernambuquinho morreu do nado Carlos Eduardo aqui dando o ar da graça obrigado público maravilhoso faz parte cara a gente podia fazer bicho uma roda de futebol cara assim sabe foi um puta legal então vamos fazer uma por semana vamos inventar aí é mais legal porque é um futebol hipotético porque não tem mais nada a gente não entende porra nenhuma a gente fala fala o que quiser Marcel Prost em busca do tempo perdido a gente fica falando sobre uma xícara de chá e a gente fala de futebol que a gente não vê olha que legal bom quando eu preciso ir embora cara porque eu vou dar uma aula tá fugindo tá vendo tá saindo bora lá é cara não sei você disse que eu não era herói cara você quer que eu durma agora a noite depois disso tchau menino assine o canal do Conde tá certo que é um canal o Conde é do beijo cara se ele é São Paulino Carval um beijo um beijo pra todo mundo que acompanhou aqui valeu sensacional esse Conde Carval até a próxima beijão querido tchau tchau tchau